Agora vamos o que? Andar de ônibus, porque tem também um pouquinho de esporte aqui no nosso BG no Busão de hoje. Vocês vão conferir comigo agora. Teve até máquina de roçar dentro do ônibus. É isso aí. Confere aqui essa história. Vamos lá. Histórias agora. Balance aí pra mim. E bora andar com o ônibus Troncal 12 pro Web Aterro via Escola Agrícola. O Lucas e eu, que não somos bobos nem nada, vamos no busão com ar-condicionado hoje. Mostra ali, Lucas. Ar-condicionado. Já tá ligado aqui no Terminal da Fonte. Vamos até o Aterro. Vamos conhecer histórias da nossa gente que tá no busão. Calorão em Blumenau. Tem que ter ar-condicionado, né? Aí sim. Vem com a gente. Encontrei a Edna já aqui, que é a mãe de um cara que, de vez em quando, aparece aqui até na NDTV, né? Dando entrevista. O Marco Rebelo, que é lá da Escola Pública de Trânsito, também cantor dos Velhos Camaradas. Exato, exato, exato. Canta alemão, né? Você canta alemão também? Não, eu não. Eu não canto alemão. Mas ele fala o bom alemão, né? Ele sim. Ele fala alguma coisa. A Edna me parou aqui já logo na entrada, porque já tava toda feliz aqui, porque o Marco, teu filho, teve filho esses dias, né? Teve, teve. Teve filho, teve um menininho. O Matheus? Matheus. É, tem pouco mais de 10 dias aí. Isso, exato. E a vovó? A vovó Coruja, né? E você mora em que bairro? Eu moro ali na Escola Agrícola, perto da Copa. Vila Nova, né? Vila Nova com a Escola Agrícola. É. Prazer te conhecer, tá bom? Prazer foi meu. Boa viagem pra nós e aqui no ar tá tudo certo, né? Aqui tá tudo certo, é. Aqui é friozinho já. Tá, tá. Tá friozinho. Lucas Fernandes voltando das suas férias, já no busão. Tá feliz, Lucas? Balança a câmera aí. Opa, no ar condicionado hoje. Pelo menos eu não te botei em furada, hein, Lucas? A Vanessa tá aqui encarando o Manuel. O Manuel já entrevistei esses dias aí no terminal, não vou entrevistar mais, já cansei de entrevistar ele, né? É porque já tô, já tô ligando pra mim, meu, quero que... Muito famoso já, é isso aí. Tá lento. Tá lento, né? Muito demais, né? Muito bom. Mas a Vanessa tava me contando que trabalha com limpeza, é isso, Vanessa? Sim. E agora, já foi trabalhar, tá indo pra casa? Me conta mais um pouquinho aí. É, agora eu vou descansar. Vai descansar. Chega por hoje? Chega. Tava trabalhando em empresa, em casa, na limpeza? Empresa. Você é natural daqui? Sim. Em Blumenau, nasceu... Em que bairro que você mora? Eu moro no Passo Manso, mas nasci lá no Garcia. Ah, Garcia? Estudou naquela região, no Garcia? Qual escola lá? Zolete Miller, Santos Dumont. Tem filhos? Casada? Casada. Sem filhos ainda? Sem filhos. Estão pensando em ter ou não? Não. Tem cachorro, gato? Tem cachorrinho. Como é que é o nome do cachorrinho? Máximus. Você nasceu em Blumenau, é de fora? Sou do Rio do Sul, eu estou há 40 anos em Blumenau. Nasceu em Rio do Sul, terra natal. Estivemos lá no sábado fazendo lá um balanço geral especial, né, das chuvas. Realmente triste, né, a situação no Alto Vale com essas enchentes, né, Marilene? Mas o que a gente pode fazer, né? Tem que aceitar, né? Tem que aceitar, tem que encarar e dar a volta por cima, né? É isso mesmo. Veio para Blumenau por quê? Olha, eu vim com 17 anos para cá, tá? Eu estou até hoje. Eu vim por causa do serviço, né? Trabalha com o quê? Não, eu tenho uma lojinha agora. Ah, tem uma lojinha? É, onde é que é a tua loja? Salto do Norte. Salto do Norte, loja de utensílios gerais, roupa? Tem de tudo, tá? Eu estou o tempo lá, estou quase 30 anos lá já. Bacana, e você mora onde? Eu moro na Itupavazinha. Mas estava para cá, nessa região central? Centro. Para fazer o quê no centro? Comprar um sapato para mim. Não tinha na tua loja? Ah, não, lá não tem só roupa. Ah, é só roupa. Sapato não tem, calçado? Essas coisas não tem lá. Trabalha fim de semana também? Não. É de segunda a sábado, meio-dia só. Que bom, sábado, meio-dia, tranca a loja e tchau. Descansar, né? Um pouco, né? Tem filhos, família, quando um pouquinho mais? 44 anos. Uma filha? Isso. E netos, neta? Tenho um casal de netos. Vamos cortar grama, né? A máquina de cortar grama, é isso? É, agora chegando o Natal, tem que ajeitar tudo para o Natal, né? Tem que dar uma limpada na casa. É, não tem nada. Tem que saber parente, essas coisas assim? Sim. Deixa mais bonitinho. Mas vai consertar ou já consertou? Eu consertei agora, eu não, os caras, né? Porque eu não conserto nada, eu só estrago. O que que deu ali? Estragou? Pegou pedra, alguma coisa? Essa parte aqui já era. Ele perdeu. Isso aqui dele é novo. Ah, tá. É. Mas tu tá com muleta, né? O que que tu tens, ô Lúcio? Ah, isso aí é bronca velha. Ah? Isso aí é bronca velha, né? Eu fui atropelado quando tinha 18 anos. E tu consegue roçar mesmo assim? Consegui, roço. Volta na espinha da esposa? Na, às vezes sim. Só para finalizar aqui a conversa, né? Vocês moram no Vorstad, vieram aqui para a região do Aterro, aqui, né? Vamos voltar para casa agora? Agora sim. É? Pega um com ônibus agora. Vamos lá comprar um ventilador no centro, que tá muito calor. Ele nem sabe o que vai fazer direito. Fala você que você sabe melhor. Agora eu não vou comprar um ventilador, que tá muito calor. No busão tem ar, pelo menos, ali naquele dia. O cara não pode morar ali dentro, hein? Né? Dá vontade de ficar ali agora, né? Dá. Aqui no terminal é quente, né? É, muito quente. O motorista dirige bem, porque ele tá aqui pertinho só ouvindo a entrevista, do 12 ali. Cada um dirige de um jeito, um corre, outro... Um corre, dirige rápido, mas todos eles vão... Esse ali foi bem? Foi certinho? Foi cegado, graças a Deus. Veio até na hora certa também. Eles são casados há quanto tempo? 25 anos. 25? Tem filhos? Não, ele tem, eu não. Você não. Você tem quantos? Quem tiver, quem tem, foi as mulheres que eu... Quatro filhos? Quatro. Cuida da máquina, é certinho, hein? Ô, Lúcio, não estraga mais, hein, a máquina. Não, não fui eu. Tô pagando pelo estrago que os outros fizeram. Olha só que atitude bacana, bonita que aconteceu aqui. O Leonardo tava sentado aqui, né, Leonardo? O que você fez? Eu dei o lugar pra senhora Ilona sentar. Luna e... Ilona. Ilona. Ilona, muito bem. Quantos anos, Ilona? Desculpa a pergunta. 70. 70. Tá vendo? E você tem quantos, Léo? Eu tenho 21. Aí, deixa a senhora com 70 sentar, né? Faz sentido, né? O pessoal não deixa o pessoal mais idoso sentar e acaba, né, causando confusão até com os demais que ficam revoltados, assim. Educação se chama isso, né? Em primeiro lugar, né? É o lugar. O que você tem recebido dos seus pais e tal? Ah, com certeza. Sempre dando preferência e obedecendo e tendo consciência, né, que um dia a gente também vai estar mais velho, né? Sem dúvida. E você é estudante e trabalhadora? Isso. Eu faço direito, eu tô no oitavo semestre da faculdade e trabalho no estaginho no escritório de advocacia. Onde em que bairro? Eu moro no Badenford. E a dona Ilona tá aposentada? Tá aposentada com capacidade. Trabalhou de serviços gerais durante a sua vida? Eu te trabalho, reforçou muito os ossos, né? E não tinha moleza, né? Até sábado e domingo nós tínhamos que trabalhava. Tem muita gente que não dá lugar no banco? O Leonardo te deu, né? Sim, ele deu. Mas tem muita gente que... A senhora que pediu ou ele que... Ele me chamou, eu fiquei ali e ele me chamou. Olha só, que bonita. A educação que ele teve. Que tem gente que pode viajar, a gente lá em pé, às vezes com dor, que não aguenta por causa do problema de joelho e não dá lugar. Mora em que bairro? Eu moro que não vai, só o norte. É, nasceu em Blumenau ou é de fora? Sou a Catarina mesmo, Blumenau esse. Blumenau esse, o Léo também nasceu aqui? Blumenau esse também? Que bom. Filhos, netos? Filhos, netos, bisnetos. Já bisnetos, bisavô? Eu. Vamos encerrar o BG no busão de hoje, andando aqui com o ônibus da Escola Agrícola. Vi a Escola Agrícola, mas passe em vários outros bairros. Estamos voltando aqui para o Terminal da Fonte. Encontrei meus amigos aqui da PAI, o Marcos e o Francisco. É o Marcão, como eu chamo, né? Já nos encontramos lá algumas vezes na PAI, né, Marcos? Sim, com certeza. Com certo, contigo? Sim. E o Chiquinho, né? Apenida é Chiquinho, né, Chiquinho? Mostra a tua carteira ali, Chiquinho. Que time que é esse aí, hein? Palmeiras. Não tinha time melhor para torcer? Ah, não tinha, né? Mas eu torcii para isso. Campeão brasileiro, hein, Palmeiras? Eu sou grimista, né? De bastante. Também, ó. O motorista também é Palmeiras. Como é? Motorista. Também é o quê? Palmeiras. Ah, não acredito, hein? Sabe que time que eu torço, Chiquinho? Que time que eu torço. Botafogo. Ih! Tô tentando a sua fibra.